A visita agora é aqui na Exclusiva Design Semi Joias, que fica aqui no Plaza Avenida, porque eu sei que você estava com saudade de ver essas peças maravilhosas. E gente, vou falar uma coisa para vocês, tudo que é tendência 2020 já tem aqui na Exclusiva Design. São vários modelos, são várias cores, olha só que lindo, zircônia colorida. Aqui tem outra zircônia também maravilhosa em prata, ou seja, aqui você tem mil e uma peças, e lembrando sempre que aqui é o preço de atacado no varejo. E aqui na Exclusiva Design Semi Joias, você já encontra um preview da coleção verão com as borboletas, que é tendência total. Tem até uma árvore da vida maravilhosa aqui, olha, que as meninas fazem com todo o capricho, um composê para você se inspirar quando vier aqui escolher suas peças. Gente, olha isso aqui, zircônia colorida. Dica bacana que eu te dei, então no dia 31, uma borboleta no pescoço e vamos decolar em 2020. E olha gente, eu já escolhi a minha, olha aqui, que eu sou uma pessoa bastante organizada, eu gosto de ter tudo na mão antes, essa aqui eu vou usar no dia 31. Vem buscar a sua também. Meninas, eu mostro imagem aqui para vocês da loja repleta de peças, mas tem muito mais, tem bandejas e bandejas esperando aqui pelas noivas, pelas madrinhas, pelas formandas, e gente, tem peças de marcas poderosíssimas como a Olore, Herreira, e o preço então, imbatível. Eu já falei para você, aqui o preço é de atacado no varejo. Conjuntos maravilhosos para você fazer bonito a partir de R$199,00. Gente, dá uma olhada aqui também nas clutches, você sai daqui com todos os acessórios prontinhos para a sua festa. Aí tem um detalhe, traz uma foto do teu vestido. As meninas aqui, elas são extremamente especialistas em montar looks. Você traz uma foto do teu vestido e elas te ajudam a escolher o bracelete, o anel, o colar, a bolsa, tudo que combina em perfeita harmonia, aqui na Exclusiva Design Semi Joias. Gente, são tantas peças, uma mais linda que a outra, todas escolhidas com tanto carinho e num preço tão bacana. Olha o que eu achei agora, aquele presente ideal para o seu amigo secreto lá do escritório, o amigo secreto da firma ou o amigo secreto da família. Olha só, gente, são peças por R$69,90, uma mais linda do que a outra. Tem São Bento e Madre Pérola, tem Santas na Madre Pérola, tem Olho Grego, Mão de Fátima, o Patuá Cravejado, Colorido, Lindíssimo, Perfumeiras, Crucifixo, Espírito Santo, tudo isso, gente, por R$69,90. E olha, tudo com garantia, são semi-joias com garantia de banho e preço de atacado no varejo, só aqui na Exclusiva Design Semi Joias.